Contar histórias é uma arte milenar que encanta pessoas de diferentes idades. Em Amparo, a Princesa Tata, ou melhor, a atriz Thaís Faleiros, desenvolve um trabalho belíssimo como contadora de histórias. Nós temos uma missão para vocês. Uma missão que só crianças do coração alegre podem realizar. O rei só deu uma risadinha assim, estralou os dedos de novo. As crianças apareceram lá na beira do rio. Diz a lenda que o rei, como forma de agradecimento, ele colocou uma luzinha dentro do coração de cada criança. E quando a criança fica feliz, fica alegre, aparece o reino encantado das fadas e dos duendes da alegria dentro do próprio coração. Personagens infantis nascem a partir da mente criativa do artista e também do imaginário das crianças. Com a Princesa Tata, não foi diferente. Minha construção do personagem surgiu graças ao meu sobrinho, que quando ele nasceu ele me chamava de Tata. E aí, quando a gente ia para festas, eu percebi que a princesa está no inconsciente coletivo. Então, ela chega com uma facilidade, ela é bem recebida, porque quem já não assistiu um desenho de princesa? Então, ela acabou surgindo desse gosto, né? Pelo imaginário, pelo conto de fadas, enfim. Eu me chamo Princesa Tata. Não é batata? Não é batata? Não é batata, é tata. Não é tata, é batata. Não, não vai gritar batata. Promete? Vamos lá? Um, dois, três. Vai batata! Contar histórias é uma troca de experiências que passa de geração para geração. E não são só as crianças que se divertem com a interação. A diferença entre o público infantil e o adulto é que o público adulto é bem mais resistente do que o público infantil. O público infantil, quando você chega numa festa, chega numa escola, parece que você já conhece. Eles que já te conhecem há muito tempo, desde quando nasceram. Porém, quando eu chego de princesa, a princesa tem essa facilidade. Por ela estar no inconsciente coletivo, os adultos também se tornam crianças. Afinal de contas, a gente é criança que cresceu. A gente sempre vai ser criança. A Thais revela que são muitos os benefícios para as crianças. Contação de histórias, ela leva muitos valores. Além de ser um momento divertido, um momento alegre, ela também ensina valores para o âmbito estudantil, escolar, para o âmbito familiar, para o âmbito social. Por quê? Ela estimula a inteligência, ela estimula a imaginação, a criatividade, ela leva valores de respeito ao próximo, socialização. E ela também, eu acho que o principal, ela estimula o prazer pela leitura. E muitos outros, né? Ainda sobre os benefícios da contação de histórias, a psicopedagoga Eliane Araújo traz informações importantes. O trabalho lúdico é uma maneira que facilita a criança estar próximo do aprender, mas brincando, né? Então é um momento que ele vai estar brincando, mas também vai estar aprendendo. E essa roda de conversa do conto de história, ele facilita muito o entendimento da criança. A melhor maneira de nutrir uma criança na parte intelectual é contar história. E isso, este momento, faz com que os pais estejam próximos da criança. Aquele momento é único. Assim como na sala de aula. É o momento que a criança, ela espera. A roda de história é o momento de troca. E as mães aprovam a contação de histórias. Na verdade, a história é um fundamento. Ela é, assim, válida, porque ajuda na educação, no desenvolvimento da criança. Sempre é válido. Eu acho que tudo que você pode usufruir da criança, é tudo é válido. O desenvolvimento é maior, a expressão é melhor, a conversação é melhor, a educação eu acho que ajuda, porque eles entendem um pouco mais o que estão falando. A história boa só traz coisa boa, né? Eles brincam, eles imaginam, eles pegam um brinquedo diferente e contam a história com os brinquedos. Então você vê a imaginação deles fluir também. Quem gostou da história, levanta a mão! Quem gostou da história, levanta o pé! Quem gostou da história, mexe a ponta do nariz. Quem gostou da história, mexe, 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 mexe Obrigado.